Olá meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje do nosso projeto, os 5 minutos de cura interior. Anteontem, nós pedimos a você que deixasse nos comentários a sua opinião sobre estes vídeos que estamos trazendo e ficamos muito felizes e agradecidos até com os comentários que nós recebemos, tanto aqui no Youtube quanto em nosso WhatsApp. Esses comentários mostraram para nós como vocês estão recebendo essas orações e qual a importância que estes 5 minutos possuem na vida de tantas pessoas. Saiba você, o nosso objetivo é melhorar sempre, para trazer todos os dias um material de evangelização que possa ajudá-lo a mergulhar cada vez mais na presença de Deus. Já estamos quase finalizando esta série de vídeos sobre a cura dos afetos. Nesses últimos vídeos que teremos, queremos trazer para você algumas reflexões sobre a educação dos afetos e da afetividade. Sem demora, vamos à reflexão de hoje. Francisco Javier Inza Gomes é um sacerdote católico e professor de teologia moral na Pontifícia Universidade de Santa Cruz, que fica em Roma. Antes de se ordenar sacerdote, ele se formou em medicina e se especializou em psiquiatria. Em 2021, publicou um livro chamado A Formação da Afetividade – Uma Perspectiva Cristã. Nesse livro, ele aborda, dentre outras coisas, sobre a necessidade de educarmos os nossos afetos e a nossa afetividade. Ele afirma que a cada dia que passa, torna-se mais importante e necessário investirmos em uma formação da afetividade. Em suas palavras, a formação da afetividade busca ajudar a inteligência e a vontade a estabelecerem esta ordem, saber o que é bom, desejar alcançá-lo e empregar os meios oportunos para obtê-lo. Aos que poderiam dizer que essa formação dos afetos se trata de um mero controle dos desejos ou uma repressão de tendências humanas, o autor afirma que, muito mais do que isso, a educação dos afetos visa proporcionar um equilíbrio saudável entre cabeça e coração, de forma que passemos a dar mais importância aos objetos que solicitam a nossa atenção em função de um sentido que desejamos dar à própria vida. Não precisamos dizer que se trata de uma tarefa muito difícil, alcançar essa harmonia entre a mente e o coração, mas o autor nos anima dizendo que mais importante do que chegar ao ponto final é trilhar esse caminho. Passagem bíblica de hoje. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a coroa incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha, eu mesmo, a ser desqualificado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 25 a 27. Oremos. Senhor Jesus Cristo, hoje mais uma vez queremos nos colocar diante da Tua presença para pedir que, pelos méritos do Teu precioso sangue, venha sondar o nosso coração e a nossa vida afetiva. Vem, Senhor, nos libertar dos afetos negativos que nos impedem de alcançar o equilíbrio emocional e de viver adequadamente em Tua presença. Vem, Jesus, nos convencer de que precisamos educar os nossos afetos, renunciando àqueles que nos causam o mal e desenvolvendo àqueles que nos fazem o bem em prol de uma saúde mental mais equilibrada e de uma vida espiritual mais frutuosa. Ajuda-nos, Senhor, a buscar essa formação da nossa afetividade para o nosso bem e o bem de todos aqueles que estão à nossa volta. que desça sobre nós, que desça sobre o nosso coração a bênção deste Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.